Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E neste momento eu venho compartilhar com vocês uma reflexão bíblica. Isso mesmo, gente. Estarei trazendo duas passagens bíblicas para a nossa meditação. E eu espero te ajudar e espero que com essa reflexão você possa ajudar outros também. A primeira passagem estaremos falando da ovelha perdida. Na Bíblia nos traz uma história de uma ovelha. A ovelha que se perdeu do rebanho. Uma ovelha muito ingênua, distraída. Ela se perdeu do rebanho e ela não sabia o caminho de volta. Em tudo que o pastor notou a ausência dessa ovelha, ele deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi atrás dessa ovelha que estava perdida. Deu um trabalho para ele encontrar ela, mas ele encontrou ela machucada. Ele passou o remédio nas feridas, pegou a ovelha, colocou no ombro e levou essa ovelha de volta para o aprisco, junto com as outras 99 ovelhas. O pastor se alegrou muito quando ele encontrou aquela ovelha, porque ela estava correndo risco. Ela não sabia o caminho de volta. Ela estava correndo risco de ser devorada e ela estava machucada. Então, seria... Essa ovelha não ia retornar para o aprisco. A verdade é essa, né? Mas este é o resumo da passagem bíblica da ovelha perdida. Agora nós vamos para outra passagem, que é a do filho pródigo. Um jovem, formoso, bonito, chegou para o seu pai e falou me dá a minha parte da herança. Eu quero curtir a minha vida e aqui eu não estou curtindo. O pai, mesmo sem querer, deu, porque essa era a vontade do filho, né? E ele não queria prender o filho dele a ele, então ele deu a parte da herança. O filho se distanciou, arrumou novas amizades, gastava o dinheiro de maneira indevida, até que um dia o dinheiro dele acabou. Ele passou por necessidade, porque os amigos dele sumiram tudinho. E esse filho foi trabalhar cuidando de porcos, né? Ele estava muito orgulhoso, não queria voltar para a casa do pai, né? Devido ao fato dele ter pedido, na verdade, a sua herança antes do tempo. E se distanciou de todo mundo, então ele estava muito orgulhoso, com vergonha de voltar. Porém, um dia ele estava com tanta fome, que ele foi comer a comida dos porcos, né? E aí naquele dia, com aquela situação, ele acabou refletindo. Ele falou, nossa, na casa do meu pai, os serviçais, os funcionários são bem tratados. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu sei o caminho. E chegar lá, eu vou pedir para ele me dar um emprego. E eu vou passar bem e vou estar matando saudade da minha família, né? E ele retornou para a casa do pai. Em tudo que o pai viu, o filho retornando, nosso pai ficou muito feliz, fez uma festa enorme, né? E não aceitou o filho como serviçal, como funcionário, né? Ele era um filho, ele era herdeiro. Então, ele assumiu o posto dele de filho, né? E todo mundo curtiu aquela festa maravilhosa, né? Enfim, o que é que a gente aprende com essas duas passagens bíblicas? Irmãos, Deus trabalha conosco de maneira diferente. Comigo, ele trabalha de uma maneira, com você, ele trabalha de outra. E existem irmãos que estão distante do Senhor Jesus e nós estamos querendo o retorno dele, né? Nós oramos pelo retorno dele, mas nós estamos agindo, às vezes, de maneira errada. Tem pessoas que são ovelhas perdidas. A ovelha perdida, ela sente o desejo de retornar para os braços do pai, mas ela não sabe o caminho. Muitas das vezes, ela está ferida e os lobos estão em volta. Doidinho para atacar e devorar essa ovelha. Essa ovelha precisa ser resgatada. Essa, sim, nós devemos ir atrás e insistir para que ela retorne para os braços do pai. Já existem muitos irmãos que estão distanciados, mas que são filhos pródigo. O filho pródigo, ele escolheu se distanciar. Mesmo ele sabendo o caminho, ele conhecia o caminho. Ele resolveu frequentar outros ambientes distantes do pai. Esses daí, irmão, não adianta a gente ir atrás. Não adianta. Deus tem que trabalhar na vida dele. O Espírito Santo tem que agir e despertar o desejo na vida dele de retornar para os braços do pai. Porque o pastor foi atrás da ovelha, mas o pai do filho pródigo não foi. Ficou aguardando ele. E é assim que Deus trabalha. Nós podemos ajudar o filho pródigo orando para que o Espírito Santo trabalhe na vida dele e desperte nele o desejo de retornar para a casa do pai. Porque o pai, o pastor, ama todos, mas trabalhou com eles de maneira diferente. E ambos, retornando para o braço do pai, muito se alegrou. Foi feito festa. Que possamos refletir e ajudar nosso próximo.